Olá, cá estou eu novamente para mais uma aula de Total Condition, temos hoje aqui o nosso instrumento é o bastão ou o pau de vassoura, o que vocês tiverem como instrumento para servir de bastão. Temos também a garrafa d'água e uma toalha e um colchão também, vou agora buscar porque não está aqui ao pé de mim, mas vamos lá buscar o colchão de mim, aqui está ele e o colchão, ok? E vamos começar a nossa linha, uma pequena marcha e vamos lá, bastão nas mãos e vamos inspirar e expirar, inspira, expira, expira, mais uma, inspira pelo nariz, expira pela boca e no mesmo sítio, braços em baixo e vamos fazer uma pequena corrida no mesmo sítio. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, para um dos lados e vira, continua a correr, um, dois, pequenininho, inspirando e expirando, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, novamente à frente e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um e troca o outro lado, Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, frente e volta abaixada. Inspira, expira, 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 fica a ponta do pé e balança braços de lado. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, e três, dois, e um. E fica, joelho, braços de cima, joelho, flat, um, e outro, e um, e dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais oito, 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 sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Braços de cima, perninha, uma, dez, e outra, e baixa. E um, dez, dois, baixo, chuta atrás, esticadinha, aperta a barriguinha, as narcas, três, dez, quatro, baixo, cinco, baixo, seis, Baixo, sete, baixo, oito, baixo, mais oito, oito, baixo, inspira, expira, expira, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. E marcha novamente, daqui, em marcha, rodem ombros atrás, um, dois, braços descontraídos aqui embaixo, só os ombros, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De trás para frente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cima, um, troca, dois, só o ombro, quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e os dois. Inspira, expira, 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 e fica. Em marcha, na mesma, fletinhos. Peito, cima, peito, e baixa. E peito, cima, peito, e dez, um. Ao peito, em cima, ao peito, e baixo, dois. E peito, em cima, ao peito, e dez, três. E peito, em cima, e peito, e baixo, quatro. E flete, e cima, e flete, e dez, cinco. E flete, e cima, e flete, e dez, seis. E flete, e cima, e flete, e dez, sete. E flete, e cima, e flete, e dez, oito. Mais oito. Flete, e sobe, e flete, e baixa, oito. Flete, e sobe, e flete, e baixo, sete. E flete, e sobe, e flete e baixo seis, e flete, e cima, e flete e baixo cinco, e flete, e cima, e flete e baixo quatro, e flete, em cima, e flete e baixo três, flete, cima, flete, baixo, dois, flete, e cima, e flete e baixo um, e fica balançando e um, dois, três, Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A este movimento vamos juntar o chute para um lado e para o outro atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Mais uma marchinha, inspirando e expira. E inspira e expira e fica o vosso bastãozito aqui na vossa frente. Costa direitinhas, as duas mãos em cima do bastão e assegurar. Pernas juntas e vamos trabalhar só a perninha do lado para o lado de fora e juntar sempre a mesma e depois trocamos pela outra, ok? Aperta barrigas e nádegas, ombros em baixo, pescoço alongado, os homoplatas bem apertadinhos atrás. E perna fora e fecha, bem esticadinha. Um, junta. Dois, junta. Três, junta. Quatro e junta. Cinco, junta. Seis, estica bem. Aperta bem os músculos da barriguinha e das nádegas para conseguir aguentar as costas direitinhas. Três, junta. E oito, fecha. Sete, fecha. Seis, fecha. Cinco, fecha. Quatro, fecha. Três, fecha. Dois, fecha. Um e fecha. E flat. E sobe e trocamos para a outra perna. Aperta os músculos e fora. Um e fecha. Dois, junta. Três, fecha. Quatro, fecha. Cinco, junta. Seis, junta. Sete, junta. Oito, junta. Oito, junta. Sete, junta. Seis, junta. Cinco, junta. Quatro, junta. Três, junta. Dois, junta. Um e fica. Um e outro pé. Um soca ao ganhar e troca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, oito, sete, seis, cinco, quatro. Três, dois, um. Fica. Uma mãozinha ali ao lado. O outro braço. A altura do ombro. Ombros em baixo. Costas direitinhas. E vamos trabalhar a perna do lado que não tem um bastão. Ligeiramente em diagonal. Ali. Aperta. E a perna do lado contrário. Sobe, baixa, chuta até onde puder e junta. Flete. Baixo, chuta, fica um. Flete. Deixe, chuta, fica dois. Flete. Baixo, chuta, fica três. Flete. Baixo, chuta, fica quatro. Flete. Baixo, chuta, fica cinco. Flete. Baixo, chuta, fica seis. Flete. Baixo, chuta, fica sete. Flete, baixo, chuta, fica oito. Flete e fica. Aperta, barriguinho inávitas. Fixa um ponto à vossa frente e segura. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Desce a posição e esticamos. E fica. Um, dois, força na perninha. Quatro, força no músculo. Aperta. Cinco, seis, sete e oito. Desce, sacode as pernitas. Trocamos o bastão para a outra mão. Ligeiramente em diagonal. O outro braço ao lado. E a perna contrária do braço que tem o bastão. Vamos trabalhar. O joelhinho sobe. Baixa, chuta, junta um. Flete. Baixo, chuta, fecha dois. Flete. Baixo, chuta, fecha três. Flete. Baixo, chuta, fecha quatro. Flete. Baixo, chuta, fecha cinco. Flete. Baixo, chuta, fecha seis. Fecha, flete. Baixo, chuta, fecha sete. Flete. Baixo, chuta, fecha oito. Flete e fica. Aperta a barriga e nabras. Fixam o ponto à vossa frente. Ombros para baixo. E cinco, seis, sete, oito. Desta posição, alonga. Um, segura. Dois, força no músculo. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E descontrai, sobe. As duas perninhas de cima. Podem colocar o bastão aqui e calcanhar. Um, troca dois. Três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. E, ok? Carro no bastão. Colocam. Eu vou-me pôr de lado para vocês me verem. Atrás das costas, com as mãos para fora. Por fora. Omoplatas apertadinhos. Ombros embaixo. Pés paralelos. Costas direitinhas. Aperta a barriguinha. As latas. E daqui, os braços até onde puder. Um, dois, volta três e um. E fora, fora, volta dois. Fora, fora, volta três. Um, dois, três, quatro. Um e dois, três, cinco. Um e dois, três, seis. Puxa até onde puder. Sempre com os omoplatas apertados e a barriga e a nabcas também apertadas. E os pés à largura das vossas ancas. Três, sete. E um, dois, três, oito. E vamos lá ficar. Puxa, um, aperta os omoplatas, alonga o pescoço. Quatro, cinco, aperta a barriguinha e as nabcas. Seis, sete, oito. Mais oito. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ok. Traz o bastão aqui para este lado. E inspira ali. Sobe, sobe, alonga lá atrás. E desce. Expira. Mais uma vez. Sobe, 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 sobe e puxa lá atrás. Inspira. Inspira. E mais uma. Sobe, sobe, sobe. Alonga lá atrás. Aperta a barriguinha e as nabcas. E expira. Conforme a vossa articulação puder fazer, vamos fazer mutação com o bastão. À volta. Ou faz aqui em cima. E volta. É fazer um ciclo. Se aqui for fácil, baixam este, sobe este e traz para a frente. Se for difícil, faz só aqui um movimento em cima. Ok? Ou faz aqui em cima. Ok? Ou faz aqui em baixo. Dez, sobe a outra e baixou. E um, e dois, e três, e quatro. E um, e dois, e três, e quatro. Ou então, um, dois, três, e quatro. E um, dois, três, e quatro. Agora, se começarmos a subir esta, vamos começar o movimento inverso. Sobe a outra e faz um, dois, três, e quatro. Um, dois, três, e quatro. Ou então, um, dois, três, e quatro. Um, dois, três, e quatro. Um, dois, três, e quatro. Mais uma. Um, e dois, e três, e quatro. Ótimo. Inspira. Só os ombros. E expira. Inspira. E aí, expira. Vossa cabeça. Lado, frente. Troca. Dois. Troca. Três. Troca. Quatro. Troca. Cinco. Troca. Seis. Troca. Sete. Troca. Oito. Seguido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E fica de frente. Inclina. Um. Subiu. Dois. Subiu. Três. Subiu. Quatro. Subiu. Cinco. Subiu. Seis. Subiu. Sete. Subiu. Oito. Seguido. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Sete. E oito. E frente. Queixo. Peito. Frente. Trás. Um. Baixo. Frente. Trás. E dois. Dez. Frente. Trás. E três. Baixo. Frente. Trás. E quatro. Baixo. Frente. Trás. E cinco. Baixo. Frente. Trás. E seis. Baixo. Frente. Trás. E sete. Embaixo. Frente. Trás. Seguido. Devagarinho. Debaixo. Alonga o pescoço sem deixar cair. Alonga. E três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E fica de frente. Rotação. Devagarinho. Um. Para não ficarmos tontos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ao contrário. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E fica oito. Ainda aqui de pé. Vamos colocar os pés paralelos às ancas. O bastão nas nossas mãos. O bastão vai subir só até a altura do ombro e a anca. Vai descer sentando atrás. Tentando que o joelho passe o mínimo possível para fora da ponta do pé. E senta. Um. Dois. Três. Subiu. E descontraio. Um. E um. Dois. Três. Só. Dois. E um. Dois. Três. Sobe. E três. E um. Dois. Três. Sobe. E quatro. E um. Dois. Três. Sobe. E cinco. E um. Dois. Três. Olha em frente. E seis. Não deixe a cair a cabeça. Acosta direitinhas. Três. Sobe. E sete. E um. Dois. Três. Sobe. E oito. Fazemos o movimento inverso. Deixemos a um tempo. E subimos em três. Um. Dois. Três. E um. Um. Dois. Três. Dois. Um. Dois. Três. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Cinco. Um. Dois. Três. Seis. Três. Um. Dois. Três. Sete. Um. Dois. Três. Oito. E um. Dois. Três. Ótimo. Colocamos o bastão aqui. Mãos em cima. Um pé. Pontinha. Rotação do vosso tornozelo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. O mesmo. Para dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Em sentido inverso. Seis. Sete. Oito. O outro. Roda um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Inverso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Relaxa as perninhas. Colocamos o bastão aqui em baixo, no chão. Vamos pescar o colchão. Vamos colocá-lo esticadinho aqui, no chão. Colocamos também a nossa toalha para colocarmos a cabeça. E bebemos um bocadinho de água. E vão deitar-se de barriguinha para cima. Aqui. Ok. Vão agarrar o bastão. Deitam as costinhas. E colocam aqui o bastão a agarrar os vossos joelhinhos. E daqui vamos só relaxar as costinhas. De um lado para o outro. Balança um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Sete. E oito. Aqui estendo uma. Tem que chegar um bocadinho atrás, que já estou a crescer. E flat. E trocam. Duas. E flat. Troca três. E flat. Troca quatro. E flat. Troca cinco. E flat. Troca seis. E flat. Troca sete. E flat. Troca oito. E flat. Quem conseguir? Estenda as duas. E flat. Se for difícil ou se doer a lombar, continue a fazer a uma. E flat. Se não for difícil, estenda as duas. E flat. Um. E estende. Flat. Dois. Inspira. Expira. Estende. Flat. Quatro. E estende. Flat. Flat. Cinco. E estende. Flat. Seis. E estende. Flat. Sete. E estende. Flat. E oito. Fica lá. Joelhos no peito. E o bastão também no vosso peito. Daqui. Joelhos ao peito. Estendemos braços e pernas. Afastamos. Espreitamos. Junta. E flat. Outra vez ao peito. E estende. E espreita. E junta. Flat. Um. E estende. E espreita. E junta. Flat. Dois. E estende. E espreita. E junta. Flat. Três. Estende. E espreita. Junta. Flat. Quatro. E estende. E espreita. Junta. Flat. Cinco. E estende. E espreita. Junta. Flat. Seis. E estende. E espreita. E junta. Flat. Sete. Só mais uma. Estende. E espreita. Junta. Flat. Oito. E uma maldade. Estende. E espreita ali. Força. Um. Respira. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais oito. Sete. Força na barriguinha. Seis. Tem que forçar no pescoço. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Junta. Flat. E relaxa. Um. Um. Pouso aos pés. Paralelos às arcas. Colocam o bastão atrás da nuca. Se for difícil atrás da nuca. Colocam no peito. Ok? Daqui. Queixo longe. Olha para o teto. Pés paralelos. E peito. Sobe. Força na barriga. Tá? Cima. Cima. Baixo. Baixo. Se conseguirem. Colocam na nuca. Sem fazer pressão na cervical. Cotovelos abertos. Não fecha. Olha para o teto. E sobe. Um. Dois. Baixa. E baixa. Cima. Cima. Força na barriga sempre. O queixo longe do peito. Sobe. Veste. Dois. E cima. Cima. Baixo. E três. Força. Acima. Cima. Respira. Quatro. Cima. Cima. Veste. E cinco. Cima. Cima. Baixo. E seis. Cima. Cima. Veste. E sete. Cima. Cima. Veste. E oito. Mais oito. Cima. Baixa. E oito. Respira. Deixe. E sete. Cima. Cima. Deixe. E seis. Cima. Cima. Deixe. E cinco. Cima. Cima. Baixo. E quatro. Cima. Força na barriguinha. E três. Cima. Cima. Deixe. E dois. Cima. Cima. Deixe. E um. Boa. Coloca o bastão em cima da vossa barriguinha. Continua com os pés paralelos às encas. Sobe e abacie. Enche a barriga com o ar. Inspira. Carrega e baixa. Deito o ar fora pela boca. E sobe. Inspira. E carrega. Inspira. E sobe. Inspira. E expira. E sobe. Inspira. E expira. E expira. E sobe. Inspira. E expira. Só mais uma. E cima. Inspira. Carrega. Inspira. Alonguem as vossas perninhas. Ok? Colocam os braços novamente no peito. O bastão. Ali. Costas direitinhas. E alongadas bem. Apertem bem as costas contra o colchão. Não façam a váscula da bacia. E daqui. Vamos só. Tocar numa perninha. Se a cervical deixar. Levantam a cabeça com o peixe longe. Se não deixar. Deixam a cabeça cá em baixo. Alongada. E toca só. E fleca novamente ao peito. E vai trocar na outra. E fleca ao peito. E a outra forma é subir a cabeça e descer. E longe. E baixa. E três. E vexe-se. E quatro. Em baixo. E cinco. Em baixo. E seis. Em baixo. Então, cabecinha cá em baixo. Em baixo. E oito. Em baixo. E fica lá. Insiste. Um. Dois. Três. Quatro. As mãos para as pernas. Da perna para o bastão. E oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Deixe essa pernóvica. Sobra a outra. E insiste na outra. E um. Respira. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Deixe. Coloca o bastão ali ao lado. Braços ligeiramente afastados. Joarinhos ao peito. Inspira. Deixa cair a um dos lados. Inspira. E sobe novamente. Inspira. E ao outro lado. E novamente. Inspira. E ao outro lado. E novamente. Inspira. E ao outro lado. E fica. Um balanço. Reposito. Vamos sentar. E vamos virar. Para a posição do gato. Levando o nosso bastão. Para o lado. Das nossas mãos. Subimos. Vou passar a minha toalha. Aqui para este lado. Para ficar. Melhor para vocês. Me verem. Vamos colocar o nosso bastão. Aqui à frente. Nas mãos. E vamos colocar as mãos. Apoiadas. À largura dos ombros. Lens. À largura das ancas. E o pescoço. No alongamento. Da vossa coluna. Alternando. Uma mãozinha. Bastão. Perna contrária. E alonga. E desce. Na outra mão. Perninha contrária. E alonga. E desce. Dois. E troca. E desce. Três. E troca. E desce. Quatro. E troca. E desce. Cinco. E troca. E desce. Seis. E troca. E desce. Sete. Troca. E fica lá. Extende. Braço e perna. Alonga. Dois. Três. Quatro. Aperta a barriga. As naves. Biscoço alongado. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Baixa. E troca. O outro braço. O outro troca. E estica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. E três. Dois. E um. Baixa. Pousa. Mãos paralelas. Abre o peito. Covinha nas costas. Inspira. E dente redondinhas. E enrola. Deita o ar fora. Com a boca. E abre. Inspira. E redondinho. Inspira. Inspira. E redondinho. Bem. Inspira. Inspira. E redondinho. Fica lá. Cabeça descontraída. Costas enroladinhas. E alonga. Fica um. E dois. Eita. Eita. Relaxa a cabeça. E isso. Ok. Uma perninha atrás. Alonga. Os braços. Ligeiramente fora. Do vosso colchão. Estendem as costinhas. À frente. A ponta do pé. Virada para dentro. E empurra o calcanhar. Para fora. Estica as costas. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. O oposto. Sempre empurra bem o calcanhar para alongar. E os braços bem esticadelos. Quatro. E três. Dois. E um. Junta. Trocamos de perna. Pontinha do pé fletiva para dentro. Calcanhar empurra para fora. Estica a perna. Bracos. Ligeiramente afastado. E alonga. Um. Um pulgar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Cinco. Três. Dois. E um. Sobe. Em cima. Joelhinhos. Se conseguirem. Uma perninha ali na frente. Mãos na coxa. Costas direitas. Aperta as albunclatas e ombros para baixo. Olhe em frente. E anca. Puxa para a frente e alonga. Fica. Dois. Costas direitinhas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Vai até onde puder. Ou senta. Ou se não puder sentar. Fica ali. Puxa. Calcanhar. A ponta do pé para cima. Com a mãozinha contrária. Alonga. Um. E dois. E três. Ou aqui. Ou ali em baixo. Quatro. Cinco. Seis. Puxa as costas. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Sobe. Junta essa pernoca. Vamos virar para vocês verem a outra. Puxa a outra perninha para a frente. Costas direitinhas. Mãos na coxa. E avança a anca. Alonga o pescoço. Fica. Pomos para baixo. Quatro. Seis. Oito. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E atrás. Ou senta. Ou fica ali. Mãozinha contrária. E puxa a pontinha do pé. Ele então senta. E puxa a pontinha do pé. Quatro. Puxa o tronco. Ok. Sobe. Mãozinhas na coxa. Junta a outra. Joelhos perdidos. E desenrola. Anta. Tronco. Ombro. E cabeça. Frente. Braço direito. Puxa. Ombro para baixo. E ombro por cima. Fica lá. Dois. Três. Quatro. Quatro. Três. Dois. E um. Descontrai. Troca. Ombro para baixo. Agora por cima do ombro. Desce. Junta as duas em cima. Agarra em um dos pães. E puxa para o lado. Aperta a barriguinha. As nocas e alonga. Força. Acento o abandono. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E volta a subir. Troca. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E volta a subir. Fica com os braços no orgulho dos ombros. Aperta a barriga. E vai atrás a olhar até onde puder. Estica as costas. Um. E dois. Força. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Volta. Deixa cair. Baixo no olhinho. Sacode, 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 sacode. Se enrola. Um. Dois. Três. Quatro. Inspira. E expira. Obrigada. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Beijinhos. Saúde para todos. Tchau.